Debaixo dessa roupa, de uma mulher Devejo esse corpo mais forte Com o coração, comigo não Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Se você quiser, eu vou pedir que eu vou Você desperdiçou, o amor partiu e nunca mais me enganou Você me encontrou, usou, fugiu com a minha paz É assim, só ilusão, a cena de verão se entrega a paixão Destinos que já vai, vai desigualizar, cederos que se escondem para o bar Você desperdiçou, o amor partiu e nunca mais me enganou Você me encontrou, usou, fugiu com a minha paz Você desperdiçou